Passou o carnaval em casa, rapaziada. Vai ter vídeo do Aftermath todos os dias do carnaval. Gameplays gigantes. Não precisa assistir tudo de uma vez, não. Ou melhor, bota na TV. Vai assistindo enquanto está jogando com a galera dentro de casa. Aqui no Rio, meu irmão. O tempo está fechando. O carnaval vai ser, acho que, debaixo de chuva. Então curte hoje o gameplay do Aftermath. Vídeo todo dia no carnaval. Já dá aquele joinha, dá confiança aí. Se é novo no canal, inscreva-se. Só vamos, valeu! Parampampam, parampam. Porra, não vi um bichinho bom, porra. Porra, não vi um bichinho bom. Caralho, não serve em land pra caralho, só pelo Fudder. Claro que vai. Porra, ele está sem terreno? Porra, não vi um bichinho bom. Vamos lá. O cara vem sem land, cara. O cara vem sem land. Está apertado pro brother aí. Está apertado pro brother aí. O que a gente consegue comprar aqui. Qual vai ser a sua resposta? Eu sei que você tem aí aquele raiozinho, aquele choquezinho que vai tirar ele. Você não vai deixar ele vivo na mesa, né, querido? Acho que pelo menos ele já vai ter que gastar a land pra tirar, gastar a mana pra tirar ele da mesa, né? Vamos lá, queridão. Vamos lá, queridão. Qual vai ser a sua? Boa. Vamos lá, queridão. Vamos lá, queridão. Vamos lá, queridão. Caraca. Caraca, mano. Lá vem o Bob. Lá vem o Bob. Aqui eu tenho dois, vai diminuir pra quatro. Eu não consigo fazer a paradinha, né? Eu não consigo fazer. Como é que ele vai tirar? Vamos lá, queridão. Vamos lá, queridão. Se ele fizer isso, eu colocar a lâmina... E vai virar o 3 barra 3. Ele mata. Mas se eu jogar dois aqui, ó. Acabei esquecendo a lâmina e sobrou aqui também, cara. Acabei esquecendo a lâmina e sobrou aqui também, cara. Como é que ele vai tirar? Eu vou deixar a lâmina e sobrou aqui. Só o que ele vai tirar. Eu não consigo fazer. E eu passo a lâmina e sobrou aqui também. Você já vai tirar? Não consigo fazer. Não consigo fazer. Não consigo fazer. Porque ele vai tirar. Então, eu vou deixar. E aí Se mexer com ele, toma dano, meu querido Se mexer com ele, toma dano Mais uma Eu gosto muito desses livros aqui Caraca, nas duas partidas eu vi um bichinho de onde mana Aí pronto, eu já vi as coisas, eu já vi isso tudo roubado Eu não vou conseguir ficar com minha espalha aqui Eu vou conseguir um bichinho de onde eu vou conseguir Eu não vou conseguir um bichinho de onde eu vou conseguir O cuspidor né mano, o cuspidor só entra na porrada Beleza Aonde ele for Lembrando que já foram três lentes seguidas Aí Sobre E aí Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, nessa porra desse gato maldito. Ai gente, só começou a puta ali. Eu vou ficar nessa porra agora e ir direto. Vamos lá. Vamos lá. Sacrifica aí, mano. Manda sacrificar agora aí. Bota pra sacrificar as paradas aí. Caralho, que cara maldito. Cara maldito. Vai continuar impondo a parada. Cara chato pra caralho com essa porra. Cara maldito. Cara maldito. Eu vou comprar a land agora. Cara chato pra caralho com essa porra de saco. Só mais uma. Já deu. Cara maldito. Cara maldito. Cara maldito. Cara maldito. Cara maldito. Cara maldito. Lore routine. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.